Só na percussão! Tá full de ânguas! Falei, abraço, fui! Falei, falei, falei! Toda vez que o Guilherme tenta dar invade de trash dá ruim Mas deu bom, deu bom Fazer a build do Napon Nossa, ele fez AP, minha build já tá tudo errado Você fez AP? Não, fiz tank Tem muito minion, tem muito minion Tem muito minion Meu AD Carry e o cara tá vindo bote Tem muito minion Tranquilo Por que vocês podem usar? Curar? Obrigado pelo curar Eu odeio curar, só em você Os caras ficam olhando Você foi igual um doente só com um monte de minion Mano, você chega na lane Os caras não tem flash, por que você ficou esperando? Porque eles estavam atrás, velho Então, ele não vai avançar É muito minion Sejam bem-vindos a mais um Casas de Família Jesus amado Jogar com os caras prata É foda Guilherme, você tem menuzela aí, ó Aí galera, vocês estão assistindo o vídeo Agora vocês entendem por que vocês são duplos Vamos saber LOL Não namorem alguém que joga LOL, entendeu? Vai fazer outra coisa, entendeu? É a pior coisa do mundo É a pior coisa que você namorar alguém que joga LOL com você É muita expectativa e realidade, né? Expectativa, aquelas frases bonitinhas, né? Usando a mesma camisa, descer suporte Realidade Filha puta, por que você não deu curar? Arrubado do cara Mas eu dei curar, ele que tá viajando As leis tão tudo empurrada Ah, mas pode vir aqui que a gente mata Mor Eu peguei a catapulta Não pegou Nossa, peguei, 45 Deu Deixa eu passar que eu vi Hmmmm, peguei Não pegou, não subiu gordinho pra mim Ah, o que você não viu? Ele subiu gordinho pra mim Cola aí, chefão Cola aí Cola aí Daivar, Daivar Continua Vamos sair, vamos sair Sai Uuuu Nossa, isso é tipo de super bom, gente Good job Foi o Orph, Denama Wave, ó Aí, deixa eles puxarem essa Wave agora Vou dar um TP atrás deles e a gente vai fazer a play Muito Minion, muito Minion, não vai Vai, Guilherme, faz a play aí Faz a play, flor da puta Não, não Voltei Voltei Eu faço a play, e os caras não seguem? Aí eu fui Eu fui Tava sem ult Acertei tudo Acho que umas é melhor Não, não, não Ah, não sei Não faço ideia, nem estudei isso Ninguém sabe o que tem o que eu faço? Mas ele é primeiro Não foi que eu não sabia Só não quis te responder mesmo Então por que tu não podia responder? Você vai perder Se eu perder errado Vocês tão meio agressivos Colabaram meu vermelho Ah não, não, mentira. Tô um pouquinho triste com você mal-faz isso aqui, entendeu? Top não tá aqui, top. Opa, te chamas do Lizzy! Tô indo, tô indo, tô indo. Errou! 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 Ah, não vou fazer essa peça aqui, gente. Uh! Boa! Batis! Estou descendo! Colar aí, colar aí! Vou colar! Vou colar no AD mesmo! Ah! Socorro! Só matar! Eu tô chegando, tô subindo, tô subindo! Matou! Ih, caralho! Ih, caralho! Arrombada! Errou! Cuidado, cuidado, o cara tá aí! Que isso? Caralho! Ah, eu sempre ouvi a Venni sair na campulhotinha! Tá bom! Script, obviamente! Oi! Meu Deus, vai morrer! Oi? Eu consegui pegar a lanterna de novo! Cadê a lanterna pra você clicar? Eu sei, mas eu não consegui pegar! Errou! 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 ، E充dice Ah, por favor! Ih, Venni��� Oh, não... Quer mano pra ult? Por favor! Eu sei como vocês fez! Errou! Nããããããããããããão! Ah! Ah meu deus Todo escudo rosa é antimagia Ah pode crer Verdade Ah esse meu que voltou agora Já cura? Eu usei Go get em go get em Nossa Eu vou te medir você E aí fudeu Boa Ele tem ult? Não Opa Eu só tomei Opa amiga Tudo bem Ninguém viu A torre tava na frente Não deu pra entender o que aconteceu Olha aqui ó Eita É amigo É isso ai Querida Pô meus frutomel Sai daqui Sai daqui Socorro pelo amor de deus Alô Ué por que você fez isso? Eu te dei tempo Eu lutei Eu to na porta Nossa mitei Mitei muleque Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Sai fora Sai 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 Nossa o cara vai dar tp esse pa Todo mundo bot Sai Eu ia matar os dois Sai Sai Ficou Muito forte Muito Fidado Caralho Paola Fidei mesmo Fidei mesmo Fidei mesmo E aí E aí Nossa senhora Fidei 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 O que as coisas você Roberts Ai 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 ela trouxe um monte Trouxe todo mundo pra festa vem caixa que dano O que é o que machucou Vamos lá atrás tem a gente Tem Elise Se tem Riven subindo, tem tudo, gente. Opa! Mata! Vamos ganhar a T-Flight, meu Deus. Ah, deu ruim. Nossa! Vamos ganhar a Riven. Vamos, vamos ganhar sim. A Riven me deletou. Ganhamos já. Ela tava lá a favor, mas, né? A gente só perde, né? Vocês já perceberam? Oxê. Ah, eu tô encerrando a minha coisa. Quê? Quê? Ah, tô descendo aí. Vou fazer a play. Vou atrás, né? The place. Meu Deus, meu time morreu antes da play. Eu não consegui nem fechar. Não fez nada, no caso. Quê? Não deu pra fazer nada. Ela matou a gente junto lá. Que é isso? Pois é. Eu não sei, porque a gente nem perdeu a lane. É Tetra! Pera aí. Tetra Kill. Dá um pentanão. Dá um pentanão, pô. Dá um pentanão. Ah, dá um pentanão. Tô só acessando, tô só acessando. E viado, socorro. Sai, sai, sai. E viado, socorro. Ah, mais. O cara que pediu o pentan, roubou o pentan. Ehehehe. Deixa eu cair. Vai, pega, pega, pega a montanha. Ai, caralho. Suporte build a dele. Ah, esse boneco aqui, caralho. Porra, caralho. Que raiva disso. Ela tá 4 barra todos, mano. Ele me deletou, cara. Puta que pariu. Fazer dois chi pra sair da ulti dele. Vou puxar, hein. Vou puxar, ó. E aí, para de andar. Velo pux. Ah, o late game é nosso. E aí, para de andar, depois que tá andando. Gente, vem. Um por um, por um. Protege, protege, protege a Riven. Matou, amor. Nice. Porreita, porreita, porra. Matou a Vennie, matou a Vennie. Nice. Cite do Mikon, velho. Nice. Caraca, tamo jogando muito. Nossa, a gente é muito bom. Ah, não. Não, não, não. Por que eu, caralho? Meu amor de Deus, para de me humilhar, velho. Só que é um bait que não funciona muito. Será? Estou lá no meio, Admo. Aí, ó. Ó, ó, ó. É a cal, é a cal, é a cal, é a cal. Vê, os caras tem Riven e maldito. Faz silêncio, faz silêncio, faz silêncio. Calma. Viado. Vira nela, Chap, vira nela. Caramba, o que que é isso? Mano, dando no mal-fight, velho. Eu não rodalo. Ai, amor, não chorou, meu busco. Que é isso, velho? Meu Deus do céu, o cara fez outro tetra-kill, velho. Aí, a gente devia ter focado a Vennie. Pois é, gente. Nossa, sério? o importante que o beijo deu certo e o malvite claro foi direto em mídia e caralho que raiva que eu tô cara a legime é nossa